Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como ativar o modo leitura no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela e brilho e aqui você seleciona a opção modo de leitura. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. Aqui você pode escolher a opção clássico e você também pode escolher a temperatura da cor ou a opção papel e aqui você também pode editar a temperatura da cor, a textura, pode editar essa opção de cores e aqui restaurar padrão. E aqui você também pode programar para ativar o modo leitura nesse smartphone. Agora eu ativei esta opção. Ele também notifica aqui no painel de controle que essa opção está ativada. Você pode ativar essa opção ou desativar aqui no painel de controle. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.